E aí galera, tudo bom? Eu sou a Camartinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim ensinar pra vocês esse penteado aqui que eu tô usando, que eu particularmente achei hiper fofo. Tem duas franjinhas aqui atrás, ó. De um jeito muito legal, porque pra quem não tem franja comprida como eu, agora tem como ter. Antes de seguirmos pro tutorial, por favor, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa um like nesse vídeo, porque ele ajuda muito. Hum, e se quiserem mais opções de penteados, comentem aqui embaixo e me digam pra onde vocês usariam esse aqui. Essa opção, pra onde vocês iriam. Eu iria pra qualquer lugar, porque eu achei lindo. Então sem mais delongas, bora pro tutorial. O primeiro passo é estar com o cabelo do jeito que você preferir. Pode ser com ele definido, mas pode ser com ele no The After ou bagunçado também, porque também dá certo. E aí, é opcional, mas pra esse penteado de hoje eu escolhi fazer um zigue-zague na frente, que é uma coisa que eu senti um pouquinho, sim, de dificuldade. Mas depois de um tempo eu consegui fazer um zigue-zague. Você pode fazer da forma que você preferir, tá? Pode deixar reto também, que também vai dar certo. Depois do zigue-zague, a parte de trás não precisa ir o zigue-zague até o final. Você pode fazer o zigue-zague até aqui em cima, como eu fiz, e depois seguir reto pra poder partir o cabelo pros dois lados. Tem que ficar um pro lado e o outro pro outro, tá bom? Ok, pra gente fazer os pompons. Em seguida, separa duas mexinhas do topo do cabelo. Como vocês podem ver aqui, eu peguei da divisão do zigue-zague que eu fiz. Eu puxei um pro lado e outro pro outro. E isso vai ser as mexinhas aqui da frente. Então, dá um jeito de separar elas sem se embolar muito. Eu coloquei uma piseirinha pra me ajudar. Em seguida, você vai começar a juntar o seu cabelo e vai aplicar um gel ou gelatina. O que você preferir. Eu usei essa gelatina super fixação da Toa de Cacho, que me ajuda muito quando eu quero fazer tipo de penteado. E aí eu apliquei ela e vim em seguida com uma escova. Esse tipo de escova aqui, ó, é mais fácil pra você puxar o penteado, sabe? E eu acho bem melhor, fica bem mais alinhadinho os fios. Depois, é só juntar e fazer um rabo de cavalo usando o elastiquinho que você quiser. Eu usei elásticos desse tipo aqui, ó. Que é as que estouram fácil, mas pra minha alegria não estourou hoje. Então você vai fazer o nó e na última volta você vai deixar formando um pomponzinho. Esse pompom aqui. Com as pontas pra fora. Porque essas pontas você vai usar pra esconder o elástico do seu cabelo. E aí você pode deixar tanto só aqui na frente quanto puxar pra trás também. E aí você esconde o elástico. Ok? Mas é só repetir o mesmo processo do outro lado. Junta tudo, aplica a sua gelatina, escova pra alinhar bem os fios. Amarra e na última volta você deixa solto pra poder puxar as pontinhas pro lado que você quiser. Faz isso, pega a sua gelatina ou o seu gel e passa nas duas mechinhas. Mas tem a opção de você deixar esticado. Eu acho bem legal, acho bonitinho os dois fiosinhos esticados pra baixo. Se você quer eles cacheados, você pode fazer um dedo liso igual eu fiz. Ele não rola até em cima e aí eu solto e ele cria esses cachinhos, essas ondas. E aí fica diferente do meu cacho normal. Eu acho que isso que fica interessante também. E aí, gente, você vai ajeitando. Dá pra jogar aqui pra frente, dá pra jogar mais pro lado. Eu acho muito legal assim aqui. E é assim que faz o penteado. Eu achei uma opção de penteado muito bonita. Com certeza usaria um milhão e meio de vezes. Ah, se você tiver habilidades de fazer baby hair, faça-os. Porque baby hair são lindos. Mas eu ainda estou aprendendo. Eu tentei fazer algum aqui, ó. Mas eu tô aprendendo. Eu só falo de uma coisa quando eu domino ela. E no caso do baby hair eu não tô dominando ainda. Principalmente pelo fato de eu ter uma viúva aqui na frente. Como vocês chamam isso na cidade de vocês? Porque aqui onde eu moro eu acredito que chamem viúva. Que é esse V aqui na tese. Enfim. Então esse é o penteado. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.